Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon e do blog Tio Nitro, do Edmais Blog de dicas para escritores iniciantes e outras coisas, é um blog meio genérico. Eu sou escritor e eu faço esses vídeos chamados de Nitro Dicas para escritores iniciantes onde eu compartilho aquilo que eu estou aprendendo ao escrever os meus livros. Atualmente estou escrevendo uma trilogia de romances, de fantasia e por causa disso comecei a ler muitos livros principalmente americanos, porque tem pouca coisa nacional, com dicas, com técnicas dos profissionais dos caras mais feras do mercado literário, do mercado americano e internacional e tem muita coisa interessante que estou aprendendo, então eu gosto de passar, repassar também a minha experiência com escritor para o pessoal, para ajudar quem está começando, quem tem vontade de entrar por hobby ou de maneira profissional na carreira de escritor. Então esse vídeo é o segundo vídeo dessas Nitro Dicas, então no primeiro vídeo eu dei uma introdução, nesse vídeo vou falar um pouco sobre os quatro tipos de escritores. No show notes, nas notas do vídeo, eu vou colocar vários links com livros com essas coisas que eu falo onde você pode ler, procurar e aprofundar. A grande maioria dos livros são em inglês, estou tentando achar alguns livros em português que tenham alguma coisa, algumas dicas para escritores legais assim, para colocar também aqui como referência. Então hoje, primeiro a gente vai falar sobre os quatro tipos de escritores. Mas antes de falar dos quatro tipos de escritores, vamos primeiro falar que quando a gente escreve, a nossa mente tem dois modos de funcionamento, dois modos de funcionamento que é muito importante. O primeiro modo é o modo criador e o segundo modo é o modo editor. Quando esses dois modos entram em conflito entre si, a gente tem o famoso bloqueio do escritor, quando o criador versus o editor. O que são esses dois modos de criação? O modo de criação do criador é quando você senta e começa a escrever. Vai escrevendo, não importa o que as ideias vão vindo, você vai escrevendo, não se importe com o eu de português, se a história tem pé ou cabeça, vai colocando aquela visão, aquele sonho que você tem na cabeça no papel, ou no computador, ou escrevendo, ou gravando. Eu gosto muito de usar gravador para gravar essas primeiras ideias, algumas cenas doidas que eu quero, né, no livro. Então você vai escrevendo solto, lá, desesperado e tal, aí você curte, você vai viajando. Esse é o modo criador. O modo editor é quando você começa a se questionar, nossa, essa história tá boa, tá ruim, esse personagem tá bom, tá ruim, essa estrutura, como é que eu vou organizar os parágrafos, melhorar as frases, colocar mais ritmo, alterar o vocabulário e tudo, esse é o modo de editor. Você precisa, você vai usar os dois modos quando você estiver escrevendo, mas o modo como você vai usar esses dois modos de criador e de editor, é o que difere os quatro tipos de escritores, ou seja, os quatro métodos de como escrever. Esses quatro métodos são quatro métodos genéricos que os escritores usam, tem escritores que usam mais de um, tem escritores que usam até uma combinação desses quatro métodos, mas o importante é saber que não existe fórmula. Cada escritor tem que descobrir por conta própria, é uma jornada difícil, é árdua, é dura, mas é recompensadora. Cada escritor deve descobrir o seu modo de escrever um livro. O leitor não vai saber, não vai ter ideia de como é que o livro foi escrito. Se ele foi por um método ou foi por um dos quatro métodos que eu vou falar daqui a pouco, ele não vai saber. O resultado é o livro, mas o modo como você escreve o livro é que vai diferenciar. E quando você encontrar o seu método, o seu jeitão, o seu estilo, o seu modo de trabalhar, aí você deslancha. Quando você tentar usar o modo de trabalhar, de escrever, que é diferente, que não se adapta ao seu estilo, aí você vai encalacrar, vai dificultar. Porque escrever um livro é muito diferente de escrever um conto. Um conto é rapidinho, você escreve, você chega no final, é uma arte em si. Eu acho que escrever contos, escrever livros, eles têm a ver, mas ao mesmo tempo, são artes que também têm as suas próprias habilidades, que são desenvolvidas. Não pense que conto é fácil, conto é dificílimo também. Tem muitos escritores que acham que conto é até mais difícil do que um livro, que no livro você pode descrever mais. Mas, tanto o conto quanto o livro, você vai desenvolver técnicas diferentes para poder abordar, para poder fazer o texto. Então, a primeira coisa, no parte desses dois modos, criador e editor, é que quando você está no modo criador, você tem que se dar permissão para escrever mal. Escreve do jeito. Pense que o importante é colocar a história que está na sua cabeça no papel. Colocar a história no papel. Botar a visão no papel. Não importa se a trama está com furo, está sem furo. Tudo isso vai ser visto depois, quando você entrar no modo editor. Porque se você ficar alternando criador e editor na hora que escreve, você não vai conseguir escrever nada. Você vai escrever uma frase assim, nossa, que horrível. Nossa, que droga. Ou escrever outra frase, escrever um parágrafo inteiro, e apaga o parágrafo todo. Então, a primeira coisa que o escritor deve aprender é separar esses dois modos que a mente funciona. Modo criador e modo editor. Então, quais são os quatro tipos? Ah, e também aprender... A segunda coisa que eu aprendi e que mudou minha vida como escritor é a questão da reescrita. A reescrita é a chave. Quando você lê um texto, você está lendo lá o George Martin, o Game of Thrones, e você vê, apesar da tradução nacional, eu não ter gostado, não me agradou muito, te perdeu muito, tá? Mas esse é um outro vídeo. Quando você está lendo lá o Game of Thrones, principalmente no original, você vê que existe um trabalho com a linguagem, o George Martin escreve muito bem, tem um certo ritmo. Você está lendo lá o Pilares da Terra, Pillars of the Earth, the Camp Follet. Você está lendo lá o Machado de Assis, por exemplo, o Kondo Machado de Assis, Caio Fernandes de Abreu, Escritores Nacional, Graciliano Ramos, né? Você está lendo lá e você vê, nossa, que impressionante essas frases. Você acha que o cara saiu escrevendo e aquilo ali saiu daquele jeito? Não. Ele pegou, reescreveu, alterou as frases, mudou o vocabulário e tudo. Então, a reescrita é que transforma a escrita em arte. É a reescrita. É quando você repassa, reescreve, é que você vai transformar aquilo que foi escrito em arte. Então, quais são os quatro tipos de escritores? Os quatro tipos de escritores são 1. O improvisador 2. O improvisador-editor 3. O planificador-improvisador que é o método que eu uso que é o método floco de neve que é o Snowflake Method Eu vou fazer um vídeo específico do Snowflake Method mas hoje vou dar só uma ideia assim pra vocês verem como é que é. Esse é o método que mais funciona com o meu estilo, o meu jeitão. Mas todos os quatro métodos são totalmente válidos. E o planificador, o planificador-radicório que é que eu também entendo um pouco pra esse lado eu faço uma meia mistura E é muito importante você saber qual é o método que se encaixa pra você Quando você encontrar o seu jeitão de escrever você vai deslanchar, vai escrever que é uma beleza Enquanto você não achar, você ainda está explorando os jeitos e estilos Você vai ver que tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam que tem coisas que você vai fazer melhor, pior, até você se encontrar Isso é um álbum eterno Eu li várias entrevistas com escritores experientes escritores velhos de mercado e eles mesmos falam que cada livro é um desafio novo é um conflito novo, vai ter que ser abordado de uma maneira diferente Então o improvisador, o improvisador é aquele que escreve sem nenhum planejamento Eles chamam de sit on your pants Ele escreve sem nenhum planejamento ou edição Ele faz a primeira versão, que a gente chama de first draft A primeira versão do romance, ele vai escrevendo que nem um louco É aquela, chega de manhã e vai indo, vai seguindo a inspiração Vai no pau, escreve 3 mil palavras por hora, 4 mil palavras por hora Vai no pau e tenta fechar essa primeira versão do livro o mais rápido possível Quem faz assim é o Stephen King Stephen King é um famoso improvisador, um famoso sit on your pants E ele vai descobrindo a história à medida que ele vai escrevendo Então, aparecer um personagem, ele quer saber mais um pouco dos personagens Ele abre um segundo arquivo, escreve um pouco da biografia do personagem Volta para o livro e vai fazendo aquela doideira Quando chega no final, o grande trabalho que ele vai ter É na segunda, terceira, quarta, quinta, sextas versões Quando ele vai reescrever o livro Ele vai pegar todo aquele livrão que está cheio de trama doida O personagem que aparece e some Mais com cenas e com o inconsciente dele O subconsciente dele jogado ali, descobrindo a história à medida que vai escrevendo Aí ele vai ter que picar a história toda Dividir em cenas, rearranjar Aí vem o trabalho do editor O trabalho de arquitetura mesmo Rearranjar, descobrir O Stephen King muitas vezes fala que às vezes ele termina a primeira versão de um romance E descobre que ele tem dois livros ao invés de um Então ele separa as coisas e vai editando Então o grande trabalho pesado vai vir depois Na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta versão do livro De reescrever o livro inteiro Mudar ponto de vista, estar em primeira pessoa Botar segunda pessoa, terceira pessoa, de acordo com quem é melhor Ver a descrição das cenas, retrabalhar alguns detalhes Porque quando você é improvisador A sua ideia é botar a força narrativa do livro na história O risco do improvisador é você perder totalmente o fio da meada E depois ser muito difícil de retomar E você desperdiçar Se bem que uma das coisas que é muito importante saber É que nada pode ser desperdiçado Tudo que você escrever guarda Você pode reaproveitar mais pra frente Numa história, num conto, numa coisa assim Então o risco do improvisador é esse Você chegar num ponto que você perde Você não tem mais livro Então, nesse caso, você tem que escrever Confiar no seu subconsciente Confiar na sua habilidade de ir improvisando E pensar que Mesmo se no final da primeira versão Tem uma história muito doida Que você não está nem vendo Com perna e cabeça nela Você vai retrabalhar isso Na segunda, terceira, quarta, quinta versão Onde entra o modo editor O segundo método O segundo método de escrever É o improvisador editor Ele escreve sem planejamento Um dia, por exemplo E no dia seguinte ele reedita Aquilo que ele escreveu antes Vai organizando as tramas E volta a improvisar novamente No outro dia ele pega e edita Então ele improvisa um pouquinho E edita um pouquinho Improvisa um pouquinho E edita um pouquinho Um escritor muito famoso é o Dean Kuntz Que é um best-seller Que vende bilhões e milhões de livros Ele também trabalha terror Fantasia, ficção científica É amiguinho assim do Stephen King Ele é muito conhecido como esse Improvisador e editor A vantagem desse é que Ele quando chega no final da primeira versão Ele já tem A primeira versão já está mais ou menos Parecida com o que vai ter no final Mas mesmo assim Ele vai ter que retrabalhar Na segunda, terceira, quarta versão Para poder ajeitar o livro inteiro O problema desse O risco dessa abordagem É você ter um bloqueio de escritores Se você não souber bem Separar a hora de improvisar E a hora de editar Na hora de improvisar você está improvisando Tem escritores que até desligam a tela do computador E vai escrevendo E na hora de editar ele pega lá e edita O Dean Kuntz faz isso O outro risco é da história não ter um fim Mas aí o cara tem que Já que ele é improvisador Ele curte essa parte Então ele confia no pique dele De ir ajeitando a história Até chegar no final O terceiro é o planificador e improvisador Que é mais ou menos o que é o meu método O método floco de neve O floco de neve o que ele faz? Ele planeja a história Você planeja a história inteira Do início ao fim Só que esse planejamento começa com uma frase Depois um parágrafo resumindo a história Depois um sumário longo de quatro páginas Depois um sumário de mais páginas Por exemplo, o meu sumário do primeiro livro Da minha trilogia já está chegando A umas 60, 70 páginas Só o sumário Quando você está fazendo esse sumário Você improvisa Você vai criando as cenas Criando os personagens Quando você cria um personagem Aí eu volto Na minha parte de personagens Crio a biografia dele De onde ele veio As suas motivações A história pessoal Sua aparência física e tal E aí depois eu volto Vou retrabalhando o sumário Trabalhando o sumário Às vezes eu fico um mês Um mês, dois meses Eu estou já uns quatro meses Trabalhando nesses sumários enormes São sumários bem grandes Mas improvisando e voltando lá Quando termina essa parte Quando termina esse sumário Você decupa todas as cenas E começa a escrever o livro em si Enquanto você estiver escrevendo o livro Muitas vezes você está escrevendo Seguindo lá o seu sumário todo Mas novas ideias vão surgindo Quando novas ideias vão surgindo Eu volto lá para o sumário E altero Porque quem é improvisador e editor Gosta sempre de ter uma visão geral da história Uma visão da trama Dos arcos dos personagens Para ver como é que está a situação Ao nível completo Esse é o jeito que eu uso Tem vários escritores que usam essa maneira Randy Ingemarerson O Abercrombie Eu já escutei que ele usa esse sistema Também de planificar e improvisar E vários outros escritores O risco desse sistema É você preocupar demais com a trama E esquecer dos personagens E começar a forçar os seus personagens Dentro da trama Porque você vê a visão geral da história De uma maneira mais ampla e final Então tem que tomar cuidado com isso A resposta para isso é eu ir trabalhar cada vez mais os personagens Deixar eles bem complexos Com várias nuances Com histórias Com... Eu tenho um vídeo antigo Mas depois eu volto a fazer um outro Sobre personagens tridimensionais Então eles tem que ter vida emocional Vida mental Eles tem que ter... O seu corpo também tem que afetar na sua identidade Eles tem que ter sonhos Eles tem que ter um grau de irracionalidade Todos os seres humanos tem um grau de irracionalidade Ninguém é robô e faz uma coisa só Aí você evita o seu personagem cair dentro do clichê Que são personagens totalmente superficiais Que só existem para cumprir uma função Ele é o cara que é o bravo do grupo Não, todo personagem tem uma história pessoal Assim como todas as pessoas Nenhuma pessoa é um clichê A gente é clichê apenas quando você vê a distância Quando você observa mais próximo qualquer ser humano Você vai ver contradições Irracionalidades Vida emocional complexa E uma série de outras coisas O terceiro é o planificador Improvisador Que é esse que eu estou falando E o quarto O quarto tipo é o planificador Que esse ele planeja a história inteira Ele cria sumários enormes Mas ultra detalhados Os meus sumários não são tão detalhados assim Eu sou planificador e improvisador Eu gosto do lado improvisador também Eu costumava ser improvisador quando eu escrevo contos Mas quando eu comecei a escrever livros Aí comecei a entrar em problemas de trama mesmo Então eu aos trancos e barrancos Usando um clichê aí Que não use nos seus textos Eu comecei a chegar nesse ponto de planificar e improvisar O que eu acho legal Mas existem os planificadores Que escrevem detalhes Sumários enormes Por exemplo, o livro tem 400 espais O sumário tem 150 Porque até os diálogos Tudo, tudo, tudo É sumarizado Nessa fase inicial Antes de fazer a primeira versão do romance Um exemplo desse De escritor assim É o Robert Lundon Que é fantástico Born Identity Tem a série delas É muito bom para quem tiver Pegar a manha De como é que um escritor Cria tramas extremamente complexas E ele amarra todos os pontos da trama Como é que ele faz isso? Ele é um escritor planificador Ok? Então espero que vocês tenham gostado Aí os quatro tipos de escritores Qualquer coisa pode Botar perguntas aqui nos comentários E aguardem mais Nitro Dicas Onde eu vou ir desenvolvendo mais Os tópicos que eu coloquei Lá no Nitro Dicas 1 Ok? Então vamos continuar escrevendo Porque eu escrevi a Doide Mais Inter, visite o nosso site lá O tio Nitro Doide Mais Blog Inter